MÚSICA 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 MÜSICA MÜS ... MÜSICA MÜSICA É uma coisa que você gostou... Não, é o filme de Frankenstein 1994 de a filmes... E não, 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 não. O que você falou sobre magia e... O que? Simplesmente zombi Um grupo de pessoas sobre ele, infectado. Enfrentissem, não, 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 não! Não, 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 não... A maioria das pessoas do que não tiveram, não. O homem que se sentisseu, deslizando o que ele estava escondido, Uo, esse parece... Arran, um caminho de fora. O que é o fantasma? O impossível de vermelha, Segue! Coração! Hermes... Abre! Abre! Amores... 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 Adelar e mais do mais dores. Dio They are more and more sick people here Falan filan diyor İnsanlar burada diyor Hasta diyor Çok hasta diyor S.I.C.K. Yanlış olmasın şimdi Hasta demek yani Biz biniyoruz Bak karıştırıyor Aha yapma 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 Kanzasyondan çok korkuyorum Olum ben Neyse Şaka yaptım Kanzasyonda İşte orası daha da kötü Şimdi memdanterinde neler varmış Save aldım ya OyunumTalksant Açık açık söylerim oyuncorsant Adam kesin hile yapmış burada 99 99 99 Make . geleneb o kedinden sen bu kadar şeyi kastın ya Adam ile abicim hile hile ile hepsinde 99 arttane var Neyse kalsın lazım olur falan filan Agora eu vou ... conheço no generation hiç bilmiyorum race gun racing gun 380 dan mesai ben bunu kullanabil�로 e tuşuna bastım blue print invuorICHE mesela ben bunu bastım ou 21 e лendeki galiba mesela buna basarsam hiçbir şey olmuyor eee collectible yok yok o de i enter'a basarsam Abisim ben çok güzel oynarım ha buradaki şeyler 700 bilmem ne neyse adam iyi dizmiş Altta zaten Grappling hook da var Cloth portion Bombalar falan var ekipmanları onları koymuş mesela ben bunu ne yapacağım abi 2000 Damage'li 2300 Damage'li silah var Mesela 1'e basınca bu geliyor 2'ye basınca 1'e basınca bu gelsin abicim 2'ye basınca bu gelsin 4'te bu gelsin güzel ben bunu dizdim Alt tuşuyla tekme atıyorum Abi çok fazla hızlı çok hızlı çok hızlı dönüyor Birazcık ayarlamak lazım Zombi çıkmasın hazır değil Daldım ben buraya Oğlum iğreniyorum şu anda yüz Hangisi şeydi Grappling hook tu Benim adam Grappling hook atmıyor Abicim ben bunu P tuşu yaptım galiba Tekme hangi tuştu E'di Abicim 1 dakika Grappling hook atmıyor O dedi demeye çalıştığım şeyden atmıyor E tuşuyla bir gidelim Grapple E işte Ben bunu kickle değiştirdim bu Grapple başka bir şey bence Oğlum Grapple yakalamak lan Ben bunu Grappling hookla nasıl karıştırdıysam artık Bak o zaman E değil Bunu E yapıyoruz Bunu alt tuş yapıyoruz Alt tuşa basınca böyle zombiyi böyle yakasından tutuyor ya İbine diyor ya o Bir dakika E ekipman 1 Hemen bunu X diyelim Abicim ben bunu yapmadan gitmem bak Grappling hook Lan Lan Ne oldu Aa mouse'un orta tuşu Çok sevdim Şununla gidelim ya Bunun damajı bayağı şey Eşekimi tıklanıyosun Hop tuttum Alışmanın ne olduğunu söylemişti Alışmanın ne olduğunu söylemişti Alışmanın ne olduğunu söylemişti Sınıfsızlar mı Sınıfsızlar mı Sınıfsızlar mı Tuttum Çıktım Abi homo manzaraya bak ya 100ps planted Manyak benim bilgisayar ya Fıstık gibi Mesela buradan gidiyorsun Atmıyorum Ulan bu taraftan gidicek Ficom tádia lá no fim de desacaso O que é o que é que aqui? Abre ele aqui 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 Comprinado Abre ele aqui Da a um de... imediatamente kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk am degustação aham Oxidante Não há mais de vergonha. A minha filha não é difícil. É só eu ficar no ar. Apenas o som de vergonha. Apenas o som de vergonha. Apenas o som de vergonha. Seguir, vi, vi, vi. Vamos. 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 E A A Telefone Vem 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 um O lugar está ocupado, mais ou menos. Bílader Selamun Aleyküm Quero que você quer? Eu quero falar com alguém, eu o Heran Oh, você é um buraco? Você é um buraco que trabalha, hein? Olha, eu não sei se que eu estou aqui, eu só... Eu preciso um buraco, eu disse, mas isso é um buraco Mas isso é um buraco, mas você compara Você é um buraco, você é um buraco Você é um buraco Você é um buraco Como é o jogo que eu acho. Você tem que pegar isso? Você tem que encontrar alguém que se encontrar ou não? Você tem que ver. Você tem que ver. Você tem que ver. Não sei. Não sei. Não sei. Você se encontrar um homem que encontrar você não sabe? O que eles estão falando, eu não sei. Abre, esse é o melhor que você não é. Isso, eles não ficaram, eu estou em casa. Eu estou procurando. Eu estou vivendo, a vida do meu filho, a vida do seu filho, a vida do seu filho. Ou seja, eu estou procurando. Então, eu estou procurando, eu estou procurando. Eu estou procurando, eu vou procurando a tua vida. Eu estou procurando aqui. Eu estou procurando aqui. E aí, o senhor é a mãe. Ah? O que é? Não sei o que não. Você perguntar para Tazir. Ok, onde eu o encontrei? Nelda? O barco dentro Algumas precisas? o que você quer? você está o que você quer? eu tenho um alimento eu tenho um alimento não sei eu tenho uma coisa que você quer? eu tenho um ajuda para vocês me falar com você não sei não sei Ahmet Carlone bu ne anasını sati Bir Ahmet yok ya Jasir sen misin Baba por favor Não, não, não Não, não Ok Esgi, espera Esgi 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 Agora não não Agora não Não, não Não, não O que eu não me desee não, eu jasir Sou jasir Mas se você quer, apenas o que queremos Não, 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 eu não Não, eu não preciso, que era um Jr. E eu veni porque eu ve viro que há pessoas que não são Mas os não se tornarem, e os se tornarem Oh E você quem disse que ela? Um morto cara, desculpe Você talvez não tenha ouvido isso Você vai falar o que você vai falar. Eu não posso ajudar ninguém. Somos o virgulhão. história. Mas ainda morreu. Alteço. Como rádio meu amigo. Alteço. Nesse ninguém me contou. Haganão que ninguém me desiste, não sabes o que você não sabe mas? Sabe se que eu não hiلم. Ei! Ei! Você! Venha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Eu não vou te matar. Conn. Sim, eu estou falando sobre você! Você não é um deles. Então você não é um deles? O que eles não eram? O que eles eram? O que eles eram? O que eles eram? Meu nome é Conn. É Kyle Crane. Ei! Você é Haran, certo? Mas você é um amigo dele. Você é um amigo dele? Sim, é o meu amigo Kurt. O que ele é? Ah, ele... Ele não conseguiu. Bem, isso é um desculpa. Mas... Eu estou surpreso. Talvez você me ajuda. Kurt disse que aqui no mundo é um dosis. O que você não sabe? Agora que você lembrou, eu não lembro. Eu não lembro, eu não lembro. Ura! Vakos deles... Nocentes p Seiteos. Vakos. Vakos a ser mais ovo. Vakos a ser mais ovo. Tem quem você falar? Mas você não lembrou? Tua yo esmira. Os brighter que são. Tempo de estar lá no dia. Quem tem quantos de patecos. Tem pânio são todos as pânio. Estas pânio são uma cabida. Eu acho que eles disseram. Você agora é uma pessoa mais curta e eu um emprego que eu estou fazendo isso, nós vamos fazer. Você e eu. Você pode ser um problema? Fiquei... Um abraço. Você é um pouco de informação e a sua vida, eu tenho um carro com um carro para um carro para você. Eu posso te ajudar um algo que eu posso mostrar para você. Mas você pode ajudar você primeiro. Você tem um carro que você quiser? Você tem que encontrar uma coisa? Você é o próximo farmácia, onde você é? Nei, isso é o que você quer dizer, ok? Use this Bırak lan Abi yoklukta ne hale gelmiş ya Abi yokluğu gördün mü Abi düz duvara tırmandı Ben yokum Aşağı düşen Yokum Abi bu ne böyle ya sizin Kaç milyon tane insan var ya En az 80-90 tanesi Burda nasını satayım Oh İtalya'dan 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 Bir şey Bırak onu Sıfırlamak Bu Ne Bıraklar Bıraklar Sıfırlamak Bıraklar O Bıraklar İtalya'dan Ağır Bıraklar Güzel bir başkanı Bıraklar 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 Bir mübareklerle Ben 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 Başka İsterim 15 dolar Selamun Aleyküm . . . . vermelho por que... tem đến você mesmo também eu acho que tem alguma coisa você já está ele vamos continuar Dizem que o primeiro jogador da Inventory full dizem que o Inventory full dizem que o Inventory full dizem que o Inventory neler var aqui agora eu acho 600 amizadeira atraumyou na satanitarios mais aqui no meu celular o dakika no polis rifle falan filha bunları ben aqui para isso baltávar for acha para virar para lá para a balta var e xyer falan filha gay flash light night infect com eu quero ver Aplausos Inscreva-se No debate Verão Quintos Tô Tô Cô Não há tempo! Veja! Eu acho que ele é um jogo de zombi É isso aqui É isso aqui E aí Apertei Bogey Gaul 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 Attachado Brava Ap Gesund Não, não é muito bom. Eu estou muito bem. Estranho. Estranho. Não, não, não. Estranho. Estranho de ferro. Estranho. 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 Estranho, Estranho. Estranho, Estranho. Estranho meeting. Estranho. Estranho. Aben, não, deixo temer hotel for a hacen, já estou aqui. Estranhoornê, Estranhoornê. o cara o 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 oğlum bak zorlama tamam mı zorlama 3 o ananın derdinin nasıl bir şeydir dur bir dur 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 ben bir şey atıp onu alırım o 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